Olá galerinha do YouTube E então, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês essa praça Maravilhosa, né? E essa é um pouquinho da minha rotina aqui em Rosário Eu acordo, saio pra caminhar porque essa quarentena deixou a gente muito gordo Pensa, eu engordei mais de 20kg E tipo, pra mim não foi visível Claro, né? A barriga imensa Mas depois que eu fui me pesar numa casa de uma amiga minha E aí eu tive noção, realmente Então eu tive que... Eu tive não, eu estou correndo atrás do prejuízo Gente, como vocês podem ver, né? Rosário aqui na Argentina As coisas já estão voltando um pouquinho ao normal Ó, você já vê gente ali jogando E tal Já tá voltando ao normal, Rosário Já ouvi falar aí que alguns voos Estão indo pro Brasil daqui Então isso quer dizer que o aeroporto já tá abrindo Aos poucos Os restaurantes já estão funcionando Muita coisa já tá funcionando Então é sinal que logo, logo a gente tá Voltando A nossas atividades aqui em Rosário, né? Gente, foram Desde março Pelo que eu já percebi aí pelos jornais Tudo Rosário Em si, Argentina em geral Toda Que a gente não é muito grande Foi um dos únicos locais aí Que realmente fechou tudo Gente, aqui fechou tudo Ainda tem muita coisa fechada Por exemplo Os órgãos públicos Pra você fazer uma documentação Pra você fazer alguma coisa Estão todos fechados ainda Gente, a gente aqui fala muito ainda, né? A gente brasileiro tem isso Tu ainda vai sair E os agendinos Eles riam muito de mim Porque Que isso ainda? Que? Tô quer tá hablando E ainda aqui É A1 A1 Terás a salir Gente, eles riam muito de mim Olha essa Igreja Gente Que lindo Que linda, né? Então, gente É isso É Pra você que pensa em vir pra Rosário Gente É uma das coisas que eu vou dizer pra vocês Se você vem pra estudar Gente, começam a estudar Porque é muita coisa Um dia eu vou fazer um vídeo de repasso Das matérias da faculdade E eu vou Vou explicar pra vocês Como é o método de estudar Não é fácil Você já viu as pessoas na rua Caminhando Mais movimento de carro Gente Era deserto Deserta, deserta, deserta a rua Gente, eu tenho um pouquinho Às vezes tem gente que pode dizer que não Mas eu tenho um pouco de dificuldade Em formar as palavras assim Porque quando você chega aqui Você pena muito A gente quer formar muito igual o português E não é traduzido o português pro espanhol É a forma que eles fazem as frases Que eles montam, né? Então algumas coisas assim Fica meio Até porque eu vivo com argentino E constantemente falando espanhol Então querendo ou não Você depois começa a ter uma certa dificuldade Não em falar o português Você que fala português Você nunca vai esquecer Você nunca vai deixar Porém você perde algumas coisas Por exemplo, um dia desse eu tava querendo É... Saber como se chamava rodo, né? Que aqui se chama secador E aí o meu amigo falava Ah, é porque eu uso muito secador lá no meu trabalho Poxa, bacana, né? Ele seca o piso com secador E depois eu descobri que secador era o rodo Então essas coisas que te faltam assim Mas claro, muita gente vai te dizer Que você é metido Que você só quer ser Mas bem, gente No vídeo de hoje, na verdade Eu vim falar pra vocês um pouquinho A minha experiência Como foi Eu ter vivido numa pensão, né? Ter compartilhado Bem, gente É... Viver numa pensão É... Bem difícil, sabe? Mas é muito mais fácil ainda Do que você compartilhar Um apartamento, assim Você e outra pessoa Que você não tem Tipo, não se leva muito bem Em algumas questões Na verdade Você nunca vai se levar bem 100% com outra pessoa Que você vai conviver ali todo dia Porque vocês têm Você tem costume Ela tem costumes Cada um tem os seus costumes, né? Mas pra mim Na pensão Teve o lado bom, né? E teve o lado ruim da história Mas pra mim Ainda é muito mais fácil Conviver numa pensão Porque são muitas pessoas É 10, 12 pessoas Além de você ter pessoas Pra você estar conversando Ainda mais que você Acaba de chegar na cidade Então a pensão Ela é boa pra muita coisa Porém É bem desorganizado Dependendo da pensão Quanto mais organizada a pensão Mais caro você vai pagar Então pra você que vem Que vai ficar em pensão No primeiro momento Já vem um preparado Que é um pouco desorganizado Se você quiser uma coisa Mais organizada Você vai pagar Né? E gente Foi um pouco difícil Como eu falei pra vocês Ao mesmo tempo fácil Difícil porque Eram muitas pessoas Eram só Só onde eu tava Só tinha Homens Bem desorganizados As coisas Porém Um valor Bem, bem, bem Bem acessível E então, gente Nessa pensão A gente compartilhava Em torno de Dez a doze homens Mais ou menos Depende porque Sempre tava chegando alguém Sempre tava indo alguém Gente, eu pagava lá Três mil pesos Na época era Trezentos reais Hoje três mil pesos É cento e quarenta e cinco reais Cento e trinta Varia muito do câmbio do dia Gente, super desorganizado Eu compartilhava quarto Com um amigo meu E nós somos seres humanos, né? Eu acho que isso não é vergonha Falar sobre isso Mas a gente ronca, né? Eu creio que quando você é mais jovem Talvez você não ronque Mas isso não tem nada a ver Entre jovem E uma idade a mais A gente ronca Principalmente aquele dia Que a gente come muito E vai deitar E isso era muito difícil Porque o meu amigo Reclamava muito Meu Deus, tu ronca muito Sendo que ele roncava muito também E ele roncava que batia no teto Assim e espalhava Se eu fosse viver numa pensão sozinho Eu teria que pagar Seis mil e setecentos Como eu tinha que compartilhar Saia três mil Pra mim era mais viável Compartilhar Porque igual também Eu não teria o dinheiro Porque se eu tivesse dinheiro Eu ia pra uma pensão melhor Então, gente Se você vem Você pensa em viver em pensão Já venha com a sua Com a sua cabeça programada Que não vai ser fácil as coisas Não vai ser fácil mesmo Você vai ter que aguentar isso E assim Você conviver com uma pessoa Que ela tem os mesmos costumes E os mesmos hábitos Ela vai muito mais reclamar de você Mas ela não consegue se ver Que ela também tem os mesmos costumes Que ela faz as mesmas coisas Então, pra mim foi mais Foi difícil, como eu falei E ao mesmo tempo não Porque eram muitas pessoas Então não tinha como Quando você vive com só uma pessoa É mais fácil pra ela estar reclamando Muito mais, entendeu? Quando é um monte de pessoa, não Um monte de homem São mais relaxado do que mulher Então tá tudo bem, entendeu? Se tá sujo, tá sujo Se tá limpo, tá limpo Tá tudo bem Mas Não é fácil Gente Não dividem tarefas Não adianta você reclamar Pro dono da pensão Que ele vai dizer Vocês são tudo adultos Vocês tem que se resolver entre vocês Quem vai limpar Quem vai organizar Então, tipo assim É bem desorganizado Outro dia eu vou fazer um vídeo Pra vocês Falando como é compartilhar apartamento Que eu também tenho essa experiência De compartilhar apartamento Né? Eu já digo pra vocês Que não é legal Se você tiver oportunidade Gente Na verdade Se você tiver oportunidade Você vem Fica no hotel Que você pode estar baixando Um aplicativo aí Pagando super barato Ou um apartamento Só que os apartamentos aqui Eles não te alugam Pra você Ficar um mês Ficar três meses Eles não Eles te alugam Por temporada Assim De dez dias De uma semana E esse tempo É tempo suficiente Pra você procurar um apartamento Gente Eu acho que você tem que dar prioridade Pra sua moradia De primeiro Porque senão Você vai passar Muita dificuldade Uma dificuldade Que eu passei no apartamento Uma das coisas boas Porque como era só homem Ninguém ligava pra nada Né? Todo mundo fazia essas coisas No seu tempo Quando queria Não tinha divisão de tarefas Nada Eu sempre gostei De fazer as coisas Limpar Varrer Passar pano Sempre que eu ia tomar banho Eu tinha que lavar o banheiro Antes de eu tomar banho Sempre Todos os dias Eu tinha minha água sanitária Eu tinha minhas coisas E é tudo individual Você comparte uma geladeira Comem suas coisas Eu nunca tive problema com isso Eu prefiro que comam Do que estrague Mas tinha as pessoas Que ficavam furiovas Não roubavam tua cebola Teu ketchup E Uma das partes Mais difíceis Que eu tive na pensão Foi o frio Gente Pense Num frio Louco 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 E o dono Dizia Quando a gente Foi alugar Porque quando você vai alugar Ele faz várias promessas Várias 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 Promessas Vai botar um Calefator Que vai botar aquilo Gente Eu saí de lá E esse homem Nunca botou Outra coisa Também que eu tive Gente Como eu não falava espanhol A gente não tem como Se expressar Né Hoje eu já Domino melhor Já sei me expressar Mas eu não sabia Naquela época Então ele Quando eu completei Um mês lá Eu disse Eu não posso mais ficar aqui Porque tava começando O inverno E tava muito 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 frio E aí eu peguei E falei pra ele Que eu ia sair Ele olhou pra mim Ele falou Que se eu fosse sair Eu teria que pagar Uma multa De 7 mil pesos Que era o prejuízo Que ele iria ficar Então eu teria que Esperar E avisar Com antecedência Aí eu pensei Pô Eu vou pagar 7 mil aqui Mais aluguel Pra onde eu vou me mudar Não compensa É melhor aguentar Mais uma vez aqui Tudo E dizer pra ele Então eu vou sair Peguei Falei pra ele Que eu ia sair Mandei mensagem Bati o print Falei com ele pessoalmente Ele falou que tá Mas que a gente Poderia conversar depois Sempre te tirando Entendeu E aí gente O que aconteceu Que quando eu fui sair Eu tava com medo De sair De ele ir atrás de mim De eu estar num país Que não é meu Tudo E aí eu conversei Com um argentino Com uma pessoa Que eu conheci Argentina E ela me falou Tu tá louco Tu fez contrato Deu papel Gente tome muito cuidado Com o negócio de contrato Com o seu passaporte Tudo Porque a gente sofre Muitas coisas aqui Se você não souber Se você não souber E aí enfim Eu peguei Ele falou pra mim Esse argentino Não gêmeo Tu não precisa fazer nada não Sai Deixa a chave em cima da cama E pronto E aí eu fui orientado Por esse argentino Ele falou Se você quiser A gente pode ir até uma delegacia E fazer uma queixa Contra ele Eu vou contigo Porque isso não pode se fazer Tipo ele tá te torquindo Falei não Deus me livre Fazia dois meses Mais ou menos Eu acho que eu tava aqui Porque eu já tinha saído Eu fiquei um mês Num apartamento Né De temporada Consegui ficar um mês lá Depois de um mês Eu tinha Porque eu tinha que sair Eu não podia ficar mais lá E aí Eu peguei Saí E fui pra lá Então tipo Tudo era muito Eu tinha muito medo De não Pra que eu vou na delegacia E tal E aí eu fiz O que ele falou Depois esse cara Começou ir atrás de mim Dizendo que eu devia Pra ele 3 mil pesos E enfim Gente Tenho muito cuidado Com pensão Avaliem tudo Se vai valer a pena Né E Na verdade Na verdade É melhor você Se preparar Pra você vir pra cá Alugue um apartamento bom Venha com bom dinheiro Né Pra você se programar A minha intenção Era essa Quando eu vim Mas aconteceu muitas coisas No decorrer lá Na minha cidade E eu acabei Vindo sem nada Com a cara E com a coragem Como eu falei Aí num vídeo Né Eu vim com 500 reais E um mês de aluguel Onde eu vou contar Essa história pra vocês Desde o início Como foi Quando eu cheguei aqui Pra onde eu fui Pra onde eu fui Onde eu fiquei O que eu passei Lá também Gente Eu não podia É No meio da madrugada Ir no banheiro Porque a casa Era de madeira O piso E aí Quando eu descia Parecia que ia se desmontar Toda a escada E no outro dia No café da manhã Eu ouvia na mesa Quem foi que acordou Tal hora Ai eu não dormi mais Não sei o que Não sei o que Então gente É Em questão de moradia É melhor você vir Preparado Entendeu Moradia e alimentação O resto você corre atrás Depois De comprar uma mesa De comprar um computador Alguma coisa que você deseja Pra você estudar Mas gente Essa foi a minha experiência Né Bem resumidinha Pra não ficar muito grande E é isso Mas venham programado Gente A melhor coisa que tem É você ter seu Canto Você poder chegar Por exemplo Você mora numa Você venha pra uma pensão Vai pagar um pouquinho mais Mas fique numa pensão Só você Num quarto individual Pra você não ter problema A pessoa E gente Tem gente que fica tão Que é tão assim Que acorda Chamando nome Dizendo que Não sei o que Coisas pesadas Sabe E começa o dia Já com aquela Negatividade Então gente Se você puder Venha E fique num apartamento Individual É a melhor coisa que tem Pra você não ter Que tá passando por isso Eu ainda Ainda tenho um pouco De dificuldade Porque eu compartilho O apartamento E não é fácil Você compartilhar O mais que você Deixe de gastar um pouco De comprar mais coisas Mas tente o máximo possível Vou atravessar aqui Peraí Tente não compartilhar Gente Dê um jeitinho Faça uma economia E alugue um quarto individual Se você alugar um apartamento Alugue só você Você chega a hora que você quer Você não vai ter problema De estar acordando Ai me acordou E as vezes Você não quer lavar um copo Naquela hora Mas né Não quer dizer Que você não vai lavar Depois você lava É muito difícil Conver com outra pessoa Porque Ela sempre vai Cometer os mesmos erros Que você Mas ela não vai Se auto se criticar Fazer uma autocrítica Ai eu também faço Eu morei num local Que eu lavava a louça De todo mundo Eu ia lá na pia O que tinha lá Eu lavava e limpava a pia Mas quando A outra pessoa Que vivia lá Né Ela tinha Ela vivia Ela e o esposo dela E ai ela separava Todas as louças Pra ele lavar Não Você lave só essas Porque essas Não são Não é nossa Você lave só essa E as vezes Até percebia Que ele ia lavar tudo Porque eu já vejo Ele lavar tudo Eu já tinha visto Outras vezes Mas não Ela separava tudinho Você vai lavar só essa E eu nunca tive problema Até hoje Entendeu Eu lavo toda a louça Se eu faço uma comida Eu lavo toda a louça Mas a pessoa Não Ela só vê os teus erros Isso é uma falta De auto se criticar Poxa Eu também as vezes não faço Ele faz por mim Então eu vou fazer por ele Então gente Pensem muito Antes de compartilhar apartamento Muito mesmo Porque Não é fácil E é isso ai galerinha Outra vez eu vou fazer um vídeo Melhor Porque eu to fazendo esse vídeo Na rua Muito barulho E eu vou explicar pra vocês Como foi A minha primeira experiência Quando eu cheguei aqui Em Rosária Tchau Tchau galerinha Forte abraço Tchau 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 Tchau